E bem ali no time aconteceu o cancelamento, eu acredito que eles meio que aproveitaram um pouco ali desse cancelamento e já... Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do K-Drop preparamos algo bem legal pra vocês. Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da K-Drop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Pra quem tava assistindo a live do Gal, viu que um viewer mandou uma mensagem, uma donate, né? Perguntando sobre o caso do Gaulês junto com o do Liminha. E o Gaulês respondeu isso aqui. Do Lindinho. O cara errou. Perdeu todos os patrocínios e ainda foi cancelado. Até quando? O tribo é de todos ficou só na propaganda? Espero que vocês voltem. Tamo junto. Cara, o que acontece nessa situação é que vocês têm que entender. Eu falo, eu refalo. Cada um, velho. Cada um tem um momento. Cada um tem a jornada. Cada um tem o seu tempo, né? Existe uma forçação de, às vezes, barra. Que você não deixa nem a pessoa ter o tempo dela. Fazer as coisas dela. Ter o caminho dela e fazer. Saca, velho? Quando eu falo a tribo é pra todo mundo. A tribo é pra todo mundo. A tribo é pra quem quiser. Esse papo de que leva tempo com as coisas. Cara, tem coisa que tem que ser feita com urgência, velho. Eu poderia facilmente ter me matado. Uma pessoa no meu lugar teria tirado a própria vida. E eu não tô brincando. Foi brutal que eu sofri. Galera, pra quem não tá entendendo nada. O Lindinho é nada mais nada menos que uma pessoa que cresceu bastante. Assim, por causa dele, claro. Mas também com a grande ajuda do Gaulês. E, querendo ou não, ele saiu da tribo, né? Infelizmente, o Gaulês retirou ele da tribo. Porque ele tava sendo uma pessoa que era uma pessoa cancelada. Como assim cancelada, Dani? Basicamente, ele era uma pessoa que tava cometendo várias atrocidades. Inclusive, ele tava ficando com a menina aí, né? Tá que coisa... Por isso que eu acho que o pessoal não é bom trazer pras redes sociais, entendeu? Mas, infelizmente, a pessoa que ele tava namorando era da rede social. Então, tipo... E o que que aconteceu, galera? Houve casos de traição, entendeu? E isso a galera não perdoou, entendeu? Teve um cancelamento gravíssimo. Graveíssimo a galera. Mas, né? O Lindinho reconheceu os seus erros. É uma parte boa. Ele reconheceu os seus erros. Mas, né? Infelizmente, a comunidade saiu matando em cima. E um cara que já teve depressão e que já foi cancelado, que conhece esse sentimento, eu acho que ele poderia ter mais empatia, tá? Poderia ter tido mais empatia. Mas eu não tenho raiva dele, não. Ainda mais depois que uma vez ele foi cancelado lá na época do Fluir, eu tava lá, mano. Eu acolhi o cara, tá ligado? Eu não pensei quem tava certo, quem tava errado. Agora, passa na cabeça e no imaginário de alguns que a tribo e as coisas que a tribo faz tem que ser o que você quer. E o que você quer é diferente do que os outros querem. É isso que eu tento ensinar aqui todo dia. Se alguém pensa diferente de mim, se alguém pensa diferente de você, mesmo assim essa pessoa tem um espaço dela pra ser do jeito que ela quer, do jeito que ela entende que deva ser, com a jornada... E aí, galera? O básico que vocês escutaram até agora, que vocês viram essa edição maravilhosa do DMX, vocês acham quem tá errado? Quero saber quem tá errado ou quem tá certo, mas basicamente esse é um conteúdo de opinião legal de saber de vocês, tá? E se vocês estiverem gostando, se quiser mais vídeos como esse, se inscreve no canal e deixa o like aí, fortalecer, beleza? Então, o momento da tribo ajudar a tribo ali, naquele momento ali, foi o momento que eu se inscreve no canal. Saca? Agora, o que me deixa muito triste, às vezes, dessa situação, e eu acho que toda vez que vem essas perguntas, eu tiro um tempo, independente do que tá acontecendo pra resolver, é que muitas vezes eu vejo que tem um público que ama o Lindinho, que ama o Wesley, e usa esse amor pra ficar, às vezes, brigando com outras pessoas, falando assim, nossa, eu não sei porque tal pessoa tá e ele não tá, eu não sei porque tal pessoa tá participando e é muito pior do que tal pessoa. Então, velho, vocês não tão compactuando e fazendo parte de uma coletividade e de uma empatia, que é menosprezar o trabalho e outras pessoas pra dizer que a pessoa que você gosta é melhor, saca? Então, isso que eu olho e falo assim, caramba, velho, mas essa pessoa, ela tá querendo ter um espaço de alguém de volta, falando que essa pessoa é muito melhor do que a pessoa que tá tendo um espaço, tá ligado, velho? Então, eu não entendo isso, mas eu aceito e tá tudo bem, por quê? Porque não é só o que eu quero, tá ligado? É só isso, velho. E acredito que no tempo certo, no momento certo, nas coisas, tudo que eu puder fazer, eu tô aqui, velho. 8, The Union, 5, 9, Zeta, né? E aí, é isso. Saúda. É, meus amigos, essa foi mais uma edição do canal DMX. Cara, sinceramente, eu gostei, viu? E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, tá? Porque se tiver um bom feedback, com certeza vai ter mais vídeos assim. Espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma